Olá, eu sou o professor Edilson, o seu professor de História. Quando se fala em História, você fica pensando assim, ah, lá vem o professor falando daquelas coisas do passado. Verdade, mas na verdade, essas coisas do passado, elas influenciam quase que diretamente no nosso cotidiano. Quando você vai fazer a sua prova do vestibular, por exemplo, muitas das coisas que você teve no passado, elas estão ligadas diretamente à sua questão. Por isso é importante a gente fazer esse olhar do presente para o passado. Só quem faz isso é a História. E é isso que nós vamos discutir e aprender em nossas aulas. Bem, pessoal, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre a Grécia. Mas, na verdade, a Grécia, ela não é o ponto inicial da História. Vocês têm lá, vocês já se lembram bem, que estudaram ou já ouviram falar, por exemplo, dos egípcios, não é? Dos persas. Mas, na verdade, a Grécia, ela é já a base de grande parte dos vestibulares por todo o Brasil. Nesse sentido, sendo a grande base dos vestibulares, iniciamos com a Grécia, para que você entenda, então, que a Grécia está dentro de um período clássico. Então, é assim, história antiga, média, moderna e contemporânea. A história antiga inicia, então, com a antiguidade. Mas, nesse caso, nosso caso, nesse momento aqui da Grécia, é a Grécia chamada Grécia Clássica. Essa Grécia Clássica é dividida em períodos. Começamos, então, com uma cronologia, que é a cronologia clássica. O período pré-homérico. Então, há uma divisão, que é clássica, pré-homérico e homérico. Mas quem é Homero, professor? Quem que é esse homérico? Homero, possivelmente, foi um poeta grego que escreveu sobre a história da Grécia. E no período pré-homérico, obviamente, não foi ele que escreveu, já está dizendo que é pré, que veio antes de Homero, não foi ele. Existem, então, outras histórias. Existiram outras histórias. E é um pouco sobre essas histórias que nós vamos comentar. Esse período foi das invasões de povos que vieram de outras áreas, chamados povos indo-europeus. Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios. Esses povos, ao invadir a Grécia, muitos deles ficaram nessa região, onde nós chamamos de Grécia, que você, obviamente, já conhece, já ouviu falar. No entanto, alguns desses povos ficaram, como, por exemplo, os Aqueus, ficaram na Ilha de Creta. Ilha de Creta, professor? Você conhece a Ilha de Creta? Ilha de Creta é aquela famosa ilha onde existiu aquele famoso touro, metade touro, metade homem, chamado Minotauro. A história do Minotauro, todo mundo conhece. A história de um homem, metade homem, metade touro, que aterrorizava as pessoas nessa ilha. Ali, então, era a Ilha de Creta. Ilha de Creta era uma ilhazinha que ficava, assim, bem ao sul da Grécia. Professor, por que você falou do touro, desse metade touro, metade homem, o Minotauro? É porque, na verdade, existe na mitologia grega toda uma história de que Creta, essa ilhazinha que foi dominada pelos Aqueus, povos extremamente guerreiros. Ao dominarem essa ilha, passaram também a dominar a parte continental, que é a parte da Grécia. Então, nós estamos na ilha, que é Creta, e essa Creta passa a dominar o continente. A história conta que, possivelmente, surgiu uma lenda desse povo e desse mito, que é esse homem, metade homem, metade animal, que é o Minotauro, dizendo que o Minotauro receberia, por ano, sete homens virgens e sete mulheres virgens para que fossem enviados pelo continente para a ilha. Professor, explica melhor isso. Pois é. Claro que isso é uma lenda, mas essa lenda nos diz muito sobre esse passado. Como assim, professor? Muito simples. Se esses homens virgens e essas mulheres virgens iam para Creta para que o Minotauro os devorasse, na verdade, isso é só uma representação. O senhor não entendi. Isso é uma representação do poder que Creta exercia sobre todas as regiões daquele local. Na verdade, o mito é só o mito, ele nunca existiu. Mas é para dizer que esses povos aqueus que dominaram Creta, eles eram extremamente fortes e esses sete homens e sete mulheres, na verdade, só iam para essa região como forma do quê? De pagamento de impostos. Ah, entendi. Então, esse mito era só uma representação do poder, era só uma representação do poder. Esse período que nós estamos discutindo é o período pré-humérico, que vai do século XX antes de Cristo ao século XII antes de Cristo. Professor, espera um pouquinho. Não entendi. Século XX para o século XII está caindo? É isso mesmo. Por que está caindo? Do século XX, que é o ano 2000 antes de Cristo, ao século XII, que é 1200 antes de Cristo, está caindo por quê? Porque, nesse momento, quando o calendário cristão, distante daqui, o calendário cristão foi construído, construiu-se de que forma? Cristo nasce, coloca século I, século I, dois, três, não se escreve mais depois de Cristo, cuidado na sua prova, não se escreve mais depois de Cristo, isso já caiu, mas o antes de Cristo tem que colocar, então, começa no século XX e vem caindo, quando chega em Jesus Cristo, ele nasce, o calendário mundialmente conhecido e é utilizado sobretudo para discutir questões, por exemplo, comerciais, é o calendário cristão. Então, aí o calendário não zera, ele começa do número 1 e vai subindo até chegar no século XXI que nós estamos hoje. No entanto, antes disso, usa-se o AC, portanto, o período pré-humérico que acabamos de discutir é o período que vai do século XX ao século XII antes de Cristo. Iniciamos agora o período homérico, agora sim, Homero, possivelmente, Homero escreveu dois grandes poemas, já existem dados dizendo que ele não escreveu esses poemas, uns dizem que sim, outros dizem que não, no entanto, vamos discutir isso agora, o que é importante para nós, o que é importante saber nesse momento é que esse período homérico está dentro da história, e ele vai do século XII ao século VIII antes de Cristo. O período homérico, como é comentado e discutido por aí, ele é bastante conhecido por alguns fatores. Primeiro, Homero possivelmente escreveu dois grandes poemas que nós acabamos de dizer chamados A Elíada e A Odisseia. A Elíada conta a história famosa da Guerra de Troia e A Odisseia conta do retorno nessa Guerra de Troia. A Guerra de Troia dura dez anos e o retorno, esse é a Elíada, e o retorno que é a Odisseia, mais dez anos, portanto, são vinte anos de história. Esses vinte anos de história é marcado por uma sucessão de grandes guerras, uma sucessão de grandes povos no poder. No entanto, o que marca também essa trajetória desse povo, dessa gente, não é só a Elíada e a Odisseia contando a história, e sim a formação da sociedade gentílica, da gentri, como é chamada, onde se forma naquele momento uma sociedade já quase embasada, já muito fortificada, em que nasce o pater. Quem é o pater? O grande chefe da família. O pater, família, como era chamado na Grécia. E esse grande chefe vai dar a ideia para os povos posteriores, sobretudo na Grécia, de que há um líder. Professor, mas não existiam líderes antes? Existiam. Na verdade, eles não eram tão organizados. Os gregos é que vão começar com essa organização. Iniciemos agora o período arcaico. O período arcaico vai do século oito antes de Cristo ao século seis antes de Cristo. um período bastante famoso, o período arcaico, e bastante também conhecido na história. É nesse momento, no período arcaico, que surgem as grandes cidades, as chamadas cidades-estado. E agora você tem que ficar muito atento. As cidades-estados eram mais ou menos assim. Elas eram cidades que eram, às vezes, distantes, próximas umas das outras, e tinham como principal característica, isso é bom você ficar muito ligado, a principal característica delas era que elas eram autônomas entre si. Ah, professor, então significa que, nesse momento, essas cidades que eram autônomos entre si, elas não tinham um governo único. Por exemplo, como lá no Egito, dos faraós, que mandavam em todas as terras, muito bem, acertou, é isso mesmo. Eles não tinham um governo único, tinham governos próprios. e esses governos próprios, cada um, sendo autônomo, pode fazer o que quiser com a sua cidade, promover grandes guerras, que é a cargo, fica a cargo deles. Essa é a principal característica desse momento, chamando período arcaico, período do surgimento das cidades-estados. Para você entender a Grécia, a Grécia é toda cheia de recortes, ela é toda cheia de grandes montanhas, grandes serras. Cada cidade dessa ficava encravada nessas serras e montanhas. Daí você vai entender por que a Grécia não tinha, não teve no passado, nesse passado arcaico, uma grande característica, por exemplo, comercial ou de plantações. Mesmo porque não dava. E aí que nasce, então, esse jeito do grego de governar e também de navegar. Como eles viviam encravados nessas montanhas, não tinham como plantar muito, eles tinham que desenvolver outras técnicas, sobretudo de agricultura e também de navegação. Por isso, os gregos ficaram famosos na história pelas grandes navegações que fizeram nesse período, sobretudo um período arcaico. O período clássico, bastante conhecido também no século V ao século IV a.C., é um período bem curto, a grande característica desse período é a autonomia das cidades-estados ou chamadas das polis. O que é nas polis? As polis é uma cidade-estados. É nas polis que você vai ver, por exemplo, os grandes filósofos falando ou dando as suas aulas, trabalhando as suas aulas. Então, a grande característica desse período clássico é a autonomia dessas cidades em relação às outras cidades que estão ao redor. Muito bem, vamos entrar agora no que é a Grécia como um todo. Como se fala em Grécia, a gente fala também de duas grandes cidades, Atenas e Esparta. Professor, dá a impressão que só existiam essas duas cidades na Grécia. Não, Atenas e Esparta ficaram conhecidas porque elas eram as grandes polis, as grandes cidades-estados. Muito bem, dentro de Atenas nós tínhamos então a cidadania, onde nasce a cidadania, onde nasce a democracia. É claro que a democracia ali não era uma democracia que você conhece hoje, não era a participação de todos, era a participação somente dos cidadãos. Quem eram os cidadãos? Eram os homens bem-nascidos, ou seja, era dado esse poder àquelas pessoas que nasciam em Atenas, mas que nasciam de grupos privilegiados. Logo abaixo deles vinham os metecos. Quem eram os metecos, professor? Metecos eram os estrangeiros, aqueles que não viviam, que não nasceram em Atenas, mas que também podiam ter, por exemplo, grandes comércios, mas não podiam participar da democracia grega. Ah, professor, entendi. Eram aqueles homens ou mulheres que moravam ao redor de Atenas, mas que não podiam participar da política, isso mesmo. Política vem de polis, vem da formação das cidades, vem da participação, só que política lá não era a participação de todos. Abaixo dos metecos, aí sim vinha o grande grupo, os escravos. Professor, escravos é a mesma característica do grego de Atenas para os escravos atuais, nossos lá do século XV do Brasil, século XVI, século XVI, não. Escravos na Grécia, em geral, eram brancos, brancos. Escravos tinham grandes características e grandes categorias. Um exemplo, escravo podia ser dono de escravo. Verdade? É. Escravo podia ter fazendas, escravo podia ser dono de comércio. Então, na Grécia, sobretudo em Atenas, o escravo não tem essa nossa característica de apanhar, por exemplo. E tinha o escravo também, conhecido por escravo por dívida, aqueles que, ao serem tomados as suas terras, eles tinham, então, que trabalhar para o outro, aqueles que os escravizou, até o fim da vida ou, às vezes, até que o pagasse. Aí, dessa forma, ficava fácil governar. Por isso, os gregos ficaram tão famosos. Os atenienses, dessa forma, ficaram famosos na história por terem inventado a democracia. Por outro lado, os espartanos, não, os espartanos eram guerreiros, extremamente guerreiros. Eles lutavam. Professor, por que lutavam tanto esses espartanos? Muito simples. Os espartanos lutavam tanto, porque ao redor deles viviam quem? Os seus inimigos. Então, Esparta era muito pequenininha. Dessa forma, ficava fácil de qualquer outro território invadir. Dessa forma, os espartanos tiveram que se engrandecer. E, ao se engrandecer, tiveram que aprender a fazer guerra. e falar em guerra, vamos ver um pequeno trecho do filme Trezentos. Do time he could stand, he was baptizado in the fire of combat. taught never to retreat, never to surrender, toward the death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. at age seven, as is customary in Sparta, The boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by three hundred years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agogi, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. By rod and lash the boy was punished. taught to show no pain, no mercy, constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation. Você viu um fragmento do filme Trezentos. Trezentos contam uma história de ficção, é claro. Mas é bom e importante a gente saber e lembrar que os espartanos, por medo dos povos vizinhos, tiveram que se engrandecer muito cedo. Ou seja, tiveram que aprender a fazer guerra desde muito cedo. Então, o menino espartano, perfeito, do ponto de vista físico, ele tinha que entrar no exército com sete anos e saía só com 60. Com 30 anos, ele podia se casar. E aí, então, eles galgavam espaços na vida política. Por isso que as mulheres espartanas, as mulheres belas espartanas, aquelas mulheres bonitas, queriam sempre se casar com esses guerreiros. Claro, ia formar jovens guerreiros. Isso é importante. Claro, que também, a gente não pode esquecer, tinha aqueles meninos que tinham problemas físicos, que eram, infelizmente, jogados no Monte Taigeto. Alguns pais, ao ter os seus filhos, eram obrigados a levar, os homens, eram obrigados a levá-los até o grande chefe, para que o chefe olhasse a característica física da criança e, então, enviava para o exército com sete anos. Essa é a grande característica do esparta do militarismo. Por isso que eles ficaram tão famosos do ponto de vista da guerra e fizeram muitas guerras e perderam também muitas guerras. E é sobre as guerras que a gente vai comentar agora. Eu falei para vocês que os espartanos eram extremamente guerreiros. Sendo guerreiros, obviamente, essas guerras davam a eles todo um poder. Cada vez que faziam uma guerra significava e ganhasse, significava que era um território a mais. Dessa forma, eles iam cada vez mais escravizando os povos que estavam lutando com eles e perderam e trazendo para si o poder. Uma dessas guerras, as chamadas guerras médicas, como foram conhecidas na história, 492 a 489 antes de Cristo, elas deram uma dimensão, tiveram uma dimensão enorme. As guerras médicas dão a impressão assim, quando eu falo na sala de aula, os alunos sempre perguntam, professor, as guerras médicas, por acaso, foi travada entre enfermeiros e médicos dentro do hospital? Não, não. As guerras médicas, na verdade, se trata de um povo, os medos, também conhecidos como os persas, que viviam ao norte da Grécia. Esses persas, não só ao norte, mas ao redor e também vindo de outras regiões, esses persas eram povos extremamente guerreiros também e tinham como intuito também, da mesma forma que os gregos, sobretudo os partanos, invadiam territórios e escravizar. Dessa forma, essas guerras médicas, com uma duração bastante grande, elas deram uma dimensão muito grande dentro da história da Grécia. aí, a gente para um pouco e pensa, professor, essas guerras que você disse que tem uma dimensão enorme dentro da história, mas qual a verdadeira realidade dela? Para que vocês tenham noção, pensa comigo, as cidades-estados gregas, sobretudo Esparta e Atenas, elas eram inimigas entre si. Sendo inimigas entre si, obviamente elas não se falavam. os espartanos eram conhecidos, ficaram conhecidos como guerreiros. Já os atenienses, erradamente, como se falava no passado, eram povos que inventaram a democracia, não faziam guerra. Claro que fazia. Até que um dia, esses persas, povos inimigos, vindos de fora, fez com que o medo se alastrasse em toda a Grécia. Ou seja, pensa, um povo inimigo está invadindo seu território, se invadindo seu território, não dá para ficar parado. O que que Esparta e Atenas fizeram? Eles se uniram. Professor, você acabou de falar que eles eram inimigos. É, mas contra um inimigo maior vindo de fora, é melhor se armar. E ao se armar, Esparta e Atenas lutam contra os persas e vencem. a famosa história conhecida lá dos persas, sobretudo de Xerxes, o poderoso Xerxes vindo da Pérsia, hoje, uma região bastante conhecida, próxima da região do Irã, esse povo lutou e essas lutas, essas travaram, grandes mortes, conflitos, guerras, vários anos, fez com que a Grécia fosse vitoriosa. E ao se tornar vitoriosa, vem uma história muito interessante. Olha só que gostoso ouvir isso. Professor, o que aconteceu aí? Não é que Esparta e Atenas na discussão, que é assim, para se fazer uma guerra, não se faz uma guerra, vamos lutar. Tem que primeiro fazer acordos. Esparta e Atenas fizeram um acordo. A maior parte do tesouro daqueles que estavam lutando na guerra, ficou para Atenas guardar. Quando acabasse a guerra, Atenas redistribuiria isso. Sabe o que aconteceu? Acabou a guerra. Os persas foram expulsos, dominados e Atenas ficou com ouro. Mas não devolveu para os outros povos? Não, nem para Esparta. Dessa forma, Esparta também dá um grito de guerra. Professor, mas agora contra quem? Agora contra Atenas. é a chamada a guerra do Peloponeso. O que aconteceu então, professor, na guerra? Simples. Os espartanos atenienses travaram uma luta entre si. Só que antes de travar uma guerra, eles formaram blocos. Atenas formou a Liga de Delos e Esparta formou a Liga do Peloponeso. Dessa guerra do Peloponeso, quem sai vencendo, por incrível que pareça, quer dizer, sai vencendo, vencendo, ninguém vence. Você vai ver daqui a pouco. Por que, professor? Muito simples. Numa guerra, todo mundo perde. E ao lutar entre si, a guerra duradoura, de 461 a 404 antes de Cristo. Essa é a guerra do Peloponeso. E ao caírem as duas enfraquecidas, vem um outro território e os domina. Essa dominação vem de fora. Quem veio de fora? Nada mais, nada menos que os macedônicos. Faça uma seleção de grandes filmes para que você veja ao longo aí da sua vida, sobretudo antes de vestibular. e bons estudos.